Conexão Arte Conexão Arte Que a Itália desenvolveu há algum tempo Qual a importância de se ter um festival como o Recine aqui no Brasil? Olha, é o único festival que trabalha na verdade com filmes de arquivo É o único E se fosse apenas por isso eu acho que já se justificava ter o Recine Mas além disso, quer dizer, ele se preocupa em fazer sempre uma retrospectiva De filmes muito importantes da história do cinema Não só filmes de arquivo Mas filmes de determinadas cinematografias que são homenageadas Como este ano foi a italiana Então, obras que estão fora de circuito comercial Que estão fora até das cinematecas Muitas coisas inéditas são exibidas aqui Então eu acho que é uma grande oportunidade que esse festival dá para o público De assistir obras raras E assistir clássicos que não se tem oportunidade de ver toda hora A gente foi escolhendo o melhor filme da oficina do Recine Então foi muito legal porque a gente conseguiu fazer um filme que foi coletivo Todas as pessoas se revezaram nas funções Eu, a Lívia, a Bárbara, o Rodrigo e a Luísa Então foi um desafio Porque é difícil, já é difícil você fazer um filme com as funções separadas Com ele coletivo, todas as pessoas têm que ter um compromisso, um comprometimento E a gente conseguiu fazer E ter recebido esse prêmio foi muito legal Porque foi um reconhecimento de que a gente teve uma ideia ambiciosa De juntar coisas muito distantes E conseguiu realizar e conseguir passar essa mensagem que a gente queria Que é a Itália no Brasil Está no Brasil, influenciou o Brasil Não só com coisas positivas e riquíssimas como o neorrealismo Mas também com o fascismo A experiência foi extremamente cheia de emoções Uma gangorra de emoções Não foi fácil a gente ter que formar uma equipe Foi uma experiência bem tortuosa No final, acho que o resultado foi muito bom Porque eu tinha de expectativa Eu fiquei muito feliz e eu quero continuar brincando disso Isso é uma dergonha 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 Isso é uma dergonha